Nesse vídeo o Bob Esponja vai aumentar sua habilidade passando por desafios Mas a sua missão é conseguir ganhar 9 de 10 desafios super radicores Para tornar o Bob Esponja Pro do StumbleGuys Comenta desafios se você está feliz ou está dando em coração E agora a gente vai começar com o primeiro desafio Que eu preciso fazer pra evoluir a habilidade do nosso Bob Esponja Mano, e que esquinha é essa, mano? Nossa, a gente precisa melhorar muito ainda a habilidade, hein Bob Esponja? Mano, tá até sem as 4 quadradas, mano Que isso, vamos tentar melhorar a sua habilidade E no final desse vídeo ele vai ficar mais pro play do que qualquer um aqui, mano É, meu filho, vamos ver Vai lá, Bob Esponja, porque o seu primeiro desafio é o seguinte, tá gente? A gente não pode utilizar bolha nesse mapa do Bob Esponja Eu não sei como isso é possível, mano Eu não sei se tem jeito de fazer isso Até porque tem um lugar aí que a gente precisa subir E pra subir a gente precisa dar bolha E eu tô me perguntando, será que tem jeito? Olha aí, mano, é aí, ó Nossa, como é que a gente vai escapar disso daqui, mano? É quase impossível, tem bolha pra tudo que tem lado Peraí, 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 peraí Eu acho que tem jeito Se a gente vir aqui bem de lado, ó Vim aqui... Não! Não é possível que eu peguei essa bolha Peraí, peraí, peraí Então, peraí, deixa ela ficar aqui Deixa ela estourar Vou fingir que nada aconteceu, hein, gente Era um teste Aí, beleza Meu Deus Tá, Bob Esponja, concentra Ó, primeiro a gente tem que vir aqui de lado E vir aqui, ó Boa! Olha! Nossa, já tô sentindo já que ele tá melhorando Olha como é que ele tá bem melhor, gente Olha o sorrisinho dele Eita, nem... Nem sorrisinho ele tem Tá sério, tá focado Vamos lá, então, ó Já passamos da primeira parte Que eu acho que era a parte mais difícil Só que tem umas outras partes ali Que eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Podem ser até fáceis Mas enganam, mano Porque não é tão assim também Ó, passamos aqui na parte da água viva Depois... Essa parte Essa parte, mano Eu achei que era mais fácil Pera, pera, pera Eu acho que tem jeito Se a gente vir na água viva Eu acho que dá certo Ó, ó A gente vem aqui Pula nenhuma Pula de outra Deu certo, deu certo Ah, não acredito Nossa Metade do desafio tá concluído Agora a gente tem que passar nessa Pera, 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 pera Boa Boa Mano, não acredito Eu não acredito Eu não acredito Que não precisa de bolha, mano Literalmente Não tô precisando de bolha Ai, ai, ai Nossa, não vara não Vara não, vara não Beleza Vamos subir nessa concha aqui Consegui passar Ah, eu não acredito Que eu vou conseguir ganhar Sem utilizar Nenhuma bolha, mano Beleza Beleza Vai lá, Mob Esponja Você consegue Aí, boa, boa, boa GG, mano E a gente conseguiu Passar nosso Mob Esponja Que tava em level 1 Pra um level mais alto E galera, mano Vocês não vão acreditar Qual que é o próximo desafio Eu lembro Eu achei que ia ser Um Mob Esponja, mano E olha só Que parou comigo Um Plankton E a gente vai ter que utilizar Esse Plankton Em três rodadas E utilizar o emote de espátula É brincadeira, né, mano É brincadeira que a gente tem que Utilizar o vilão Do Mob Esponja, mano Mas tá bom É o desafio E se a gente conseguir evoluir A habilidade do nosso Bob Esponjinha lá Sem a caça quadrada Vai evoluir muito mais Por causa disso Então, eu acho que vale a pena A gente tentar Jogar um pouquinho Com o Plankton Mano E parece que esse Plankton Ele não é tão pequeno Assim não, né Olha só o tamanho dele O bom que vai ajudar Pra gente poder fazer Algumas burlitas aqui, mano Bora que bora, Plankton Vai que vai, meu filho Você precisa passar Não é pra buscar A forma de seri não, hein, rapaz Eita Ó, ó Beleza Boa, passada Vamos lá pro segundo round Vai ser Horned Drop E eu tava pensando aqui, pessoal Eu tô utilizando um emote de espátula Não é mesmo? Eu pensei Gente Mano Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Eu pensei que, tipo assim Daria pra poder utilizar ele Só que tá sendo difícil O pessoal tá muito longe Mas eu acabei de ver ali, mano Que tem uma Sandy Olha a Sandy ali do lado Gente É a primeira vez que eu vejo A skin da Sandy assim Logo em uma partida Que da hora Mas tá bom Vamos focar no nosso objetivo Vamos tentar utilizar esse emote de espátula logo Ai, ai, ai Aqui, ó Com a skin de banana aqui, ó Beleza A gente passou pro outro E, ok Vai, vai, que vai Boa, boa Boa, boa Boa, gente Eu acho que deu certo Eu acho Nossa, que da hora Eita, eita Vamos ter que passar por aqui A Sandy foi de F E passamos pro próximo round Boa demais Ah, não Não acredito Olha Não é obrigatório eu ganhar aqui agora Mas Você sabe, né, pessoal Quando a gente chega na finalzinha Claro que a gente quer ganhar Então eu vou tá tentando ganhar com o Plankton E utilizar esse emote logo aqui de espátula Ainda bem que parou o mapinho Até legalzinho Pra poder utilizar uns emotes assim, sabe Mas a gente tem que tá bem atento Até porque o pessoal tem soco E outras coisas mais E soco contra espátula Ah, eu acho que o soco vence, gente Eu não sei E vocês? O que vocês acham? Mas vamos tentar usar a espátula aqui Pra poder nos ajudar, né Até porque a gente tem esse emote aqui Beleza Nossa, mano Sério, eu tô com medo de ficar aqui na frente O pessoal tá tudo lá atrás Não sei Vai que eles chegam e pum Já era Ai, já era, gente Não tem jeito de voltar de jeito nenhum Não tem Respaw, alguma coisa assim Ok Vamos lá Já caiu três pessoas Que isso Que velocidade Mano O que que tá acontecendo? Ó, agora vai mais um Beleza Conseguimos Quatro Quatro pessoas E tá faltando mais, gente Ó, tem o Mr. Stumble Se aproximando ali na frente Vamos ver, ó Vamos ver se ele vai chegar Eu acho que ele não vai chegar, mano Ele deve tá com medo Rapaz Deixa, deixa, deixa Deixa, galera Tá começando a chegar Mais pessoas aqui Então vamos ficar mais afastados aqui também Porque chegou uma hora Que os carros estão começando a ficar bem mais velozes E pra falar a verdade Essa Com essa skin do Plankton aqui ainda, gente Tô com bastante medo de que tá caindo no Void Bora que bora Não, não, não Não é possível Gente Tá, tá Eu consegui ver seu desafio Só que, mano O que que aconteceu comigo ali? Eu varei tudo ali, mano Não sei o que aconteceu Ai, ai, ai Agora sim o nosso Bob Esponja evoluiu mesmo de habilidade Olha só, mano Ele ficou até como se fosse um mágico Que isso, Bob Esponja Tá brabo demais Agora, gente Temos um desafio de fazer Burlite Então Eu já comecei fazendo uma E minha meta é agora fazer mais quatro, né Pra poder completar cinco Burlite Vamos ver se eu vou conseguir nesse desafio aqui Até porque o nosso Bob Esponja tá precisando Temos que trocar o Poké Skin, né Bob Esponja Ficou legal essa capa A capa ficou legal O chapéuzinho já não ficou tanto Mas tá bom Fizemos duas Burlinhas aqui já Mano, eu vou zerar esse Burlite Só fazendo essa Burlinha aqui da bola É muito fácil Peraí que eu tava tentando fazer essa daqui também da banana Peraí, peraí Ai, ai, ai Será que eu vou conseguir? Peraí, peraí Ó, tá aqui a banana Beleza Vai chegar Agora a gente meio que pula o Burlite Aí, ó É isso aí É uma Burlite Só não pulei o Burlite Mas pulei na altura certa Beleza Agora, pessoal Pela minha conta Tá faltando somente uma, né Só que agora A gente tem que fazer isso daqui Pra mim aqui Consegui fazer cinco Burlite, gente Nossa, foi quase que eu não consegui, tá Quase É, e pelo que parece Esse desafio que a gente acabou de fazer Não adiantou muito, não Até porque o nosso Bob Esponja ainda é o mesmo Mas acredito eu que depois desse A gente vai evoluir pra uma habilidade bem maior Até porque a gente precisa passar dos lasers do Mr. Beast Que não é muito fácil assim Ok, mano Chegamos nos lasers do Mr. Beast E eu já fiz esse desafio algumas vezes E eu acho que eu tô pro player, né Nossa, mano Mas apesar que é muito difícil mesmo Olha isso Peraí, peraí Passamos Passamos Aqui é a parte mais simples Mas eu gosto de passar aqui porque Ah, sabe Não tem tanta Tanto chance de dar erro assim Temos essa partezinha aqui também Que me deixa bastante com medo Nossa, essa aqui me deixa mais medo Mais medroso ainda Olha aqui Olha aqui, gente Meu boneco tá de barriguinha, literalmente Agora a gente passa pra esse bloco amarelo E ufa Passamos das partes mais difíceis E os últimos lasers Os lasers azuis Olha só Olha só Olha só Olha só Bob Esponja Tá ficando pra prêmio Tá ficando pra prêmio Agora o meu desafio Vai ser ganhar no Paint Splash Só que sem encostar no amarelo Gente, esse desafio parece ser fácil Mas não é E olha isso A nossa skin mudou Nossa, isso daqui não é Mano, isso daqui é o Bob Esponja mais esquisito Que eu já vi na minha vida Mano, olha isso O Bob Esponja Nossa Que isso Nada vi Tá, tá Deixa eu passar aqui logo de uma vez Até porque esse é onde eu passei aqui agora, gente Esse daqui é laranja, tá? Laranja e amarelo, rapaz Olha, olha Eu vou passar aqui, ó Desse jeito No cantinho Pra não ocorrer erro Ixi, mano Esse laranja aqui, hein Ó, só pra ninguém falar Eu vou passar bem de cantinho Beleza Agora a gente tá na parte mais difícil desse desafio Até porque não encostar no amarelo Depende desses rolos de tinta aqui Peraí, peraí Que eu vou tentar passar aqui Ok, eu pulei Não Nossa, gente É muito difícil Pera, pera, pera É time É time Boa, boa Boa Ai Consegui passar certinho Vai lá, Bob Esponja Robô Ai, ai, ai Eu tenho certeza que ele consegue Olha a habilidade dele É um robô, gente Ele já tá programado pra ganhar Pelo menos eu acho que ele tá programado pra ganhar, né Opa, cuidado Nossa Ah Os robôs São inteligentes Não, na verdade É isso daqui que eu descobri, tá? Isso eu descobri, mano Aqui, ó É só ficar paradinho É só chegar lá Que vai dar certo Olha aí Nossa, não preciso fazer nada Literalmente Opa, opa, opa Cuidado Não encosta ali não Não encosta ali não Beleza Ok Agora tá o problema, gente Porque eu não tenho amor especial Mas Peraí, gente Calma, calma Ó, se a gente vir aqui pro lado, mano Olha só Eu tô encostando só Só a lâmpada Aqui não tem problema Só que aqui, gente Agora a gente vai ter que passar, ó No cantinho, mano No cantinho Dá certo No cantinho Dá certo Ok Pula aqui pro lado Aí Ok Vem que vem Vem que vem Vem que vem Bob Esponja Não conseguiu passar certinho, mano Certinho Gente, eu não tô acreditando, mano Olha esse desafio A gente vai ter que passar no Teto Fall Sem perder E tem um limite de tempo Então a partir de agora Eu tenho que descobrir Alguma forma de passar O mais rápido possível Mano, eu já descobri um bloco verde Que isso? Esse Bob Esponja robô É muito bom, mano Olha isso Olha isso Nossa, dá bem que tem esse amor de bola Ah, não acredito Quase que eu fiz uma fileira inteira ali De blocos verdes, mano Olha isso, gente Tá por aqui, ó Com certeza eu vou conseguir passar Que isso? Eu achei que ia ser difícil o desafio Ah, não Mentira Mentira Não Não, 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 não Não Ok Mano Esse foi o desafio Mais rápido Que eu consegui fazer Vocês viram? Em menos de segundos eu consegui passar Gente, esse Bob Esponja tá de parabéns Sério Tá de parabéns A habilidade dele vai promorar agora Com certeza Ah, eu não acredito que a gente parou com ele de novo Nossa Mas tá bom Olha só Vamos jogar com ele mesmo, tá? Com o Plankton E provavelmente a gente vai ter uma skin bem mais top do Bob Esponja Quando a gente tem um desafio com o Bob Esponja E não com o Plankton Mas é o seguinte O que a gente precisa fazer é chegar lá no Ciri Cascudo com ele E acho eu que essa tarefa não vai ser tão difícil assim Apesar que se for igual no desenho Acho que isso vai ser impossível Mas tomara que não A gente tá no Stumble Guys aqui, tá? Não tá no desenho do Bob Esponja não Tamo usando esse skin do Bob Esponja Mas no desenho não dissemos não Vamos lá, Plankton Essa vai ser a sua primeira vez Indo no Ciri Cascudo E quem sabe, né? Quem sabe descobrindo até a fórmula Do hambúrguer de Ciri Ai, ai, ai Bora que bora, meu filho Bora que bora que a gente já tá como? Tamo pegando as bolhas de qualquer forma E eu tô tentando pensar em uma forma Da gente chegar lá ainda no Ciri Cascudo Tem uma forma Tem uma forma que eu vou tentar tentar fazer Só que vamos ver se o Plankton vai estar conseguindo Essa forma Bora que bora Passamos Eita Olha Eita, rapaz O Plankton desliza demais Naquele negócio da água ali Mano O Plankton é uma ótima skin Pra poder jogar nesse mapa Sério Ó, ó Pegamos aqui essa ostra Ok Pegamos uma outra aqui Beleza Pegamos essa bolha aqui Nossa, mano Sobe logo Sobe logo Aí, beleza E agora fica o jeito Da gente chegar lá em cima, tá Então, o truque é o seguinte A gente tem que pegar a bolha Deixar ela subir mais um pouquinho E vir no dash Pegar essa bolha aqui Deixar ela subir um pouquinho Mas também, ó Vindo no dash rapidão Depois a gente tenta chegar Numa plataforma invisível Aí, boa Consegui, consegui E a gente não pode parar, tá Aí, boa Agora é só entrar no Ciri Cascudo Pera aí Deixa eu ver se o Sirigueijo não tá por aqui Tem que conferir, né Beleza Vamos lá então Ok Cadê a fórmula? Ah, não tem fórmula não Ah, mas pelo menos o desafio Eu consegui concluir É, desculpa, Plank Não é dessa vez Esse daqui é o Ciri Cascudo fake, mano Olha só Se a gente vem aqui, ó A gente acaba até caindo É, Plank Não foi sua vez E agora o próximo desafio É fazer pelo menos Três bulas Em um mapa da nossa escolha E o mapa que eu escolhi Foi Jungle Row E, galera Tamo com a skin Mais pró de todas Na habilidade É essa daqui, mano Esse Bob Esponja Todo é diferentasso, né E eu vou estar tentando fazer com ele aqui Algumas bulitias E, ó Já fiz uma, mano Essa daqui do meio É uma bulitia muito boa Pra se fazer Vou fazer até de novo Pra vocês verem o que eu fiz Olha lá Ok, ok, ok Vai, vai, vai Boa, mano Olha, tá vendo É habilidoso demais Só que a gente precisa aprimorar ele um pouquinho mais ainda Então Vamos para as próximas bulas Eu vou tentar fazer uma aqui Bem logo ali na frente Eu não sei se existe Não sei se tem jeito de fazer Até porque eu sempre fiz ela É... Utilizando emote Ou algo assim do tipo Mas vou tentar fazer Sem emotes aqui agora Primeiro, gente Tem essa daqui também aqui Que é tipo um caminho que você vai passando Mas não é uma burla Né? E eu não consegui fazer Mano, nossa Tem tanto tempo que eu não jogo nesse mapa Pera, pera, pera Vamos chegar aqui agora Beleza Muito bom Ok Ai, gente Essa bolicha é muito simples Até porque a gente tem que pular daqui Vim de barriguinha com o boneco E subir na esteirinha Olha isso A esteirinha na ponte, né? Então Consegui fazer essa segunda burla E agora a última Para poder ficar Ó Bonito demais Eita, rapaz Como assim? Como assim eu não consegui? Pera, pera Aqui mesmo, né? Não, não é aqui Uai, eu estou me esquecendo já da burla Eu acho que é aqui em cima Então, ó Se a gente vem aqui Nossa Será que é essa? Pera, 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 pera Aí, beleza Boa, boa Nossa Quase que eu não achei que o boneco do Bob Esponja ia conseguir fazer não Mas consegui fazer até três burlas Vamos para o próximo desafio Como vocês sabem, pessoal A gente tem dez desafios E eu preciso agora Para poder vencer o desafio de vez Vencer pelo menos um dos últimos dois que eu tenho aqui agora E eu tentei decidir Eu decidi aqui ir primeiro nesse desafio Que é simples, tá? Ganhar sem utilizar emotes Então a gente precisa ganhar só um desses dois, mano Vamos que bora Vamos tentar ganhar pelo menos desse aqui E no último round é o Rony Drop Ixi, já vi Já vi Mano, e como a gente está sem emotes Não dá nem para poder dar soquinha Essas coisinhas que a galera faz não, mano Fica complicado Eu vou ficar até mais tranquilo aqui Porque se acontecer alguma coisa Eu já sei para onde ir, ó Olha só Eita, rapaz É, mas a gente vai tentar ganhar aqui Beleza Seguramos Eu estou com a maioria de bloco aqui, ó, mano Estou com a maioria de bloco Eita Eita, rapaz Nossa, quase que a gente quer perder ali Ai, ai, ai Que isso, Bob Esponja? Calma, meu filho Nossa Tá doido Ele já desceu ali Sem mais nem menos Perdeu, mano Que isso? Pera, pera, segura Nossa, o pessoal está correndo Ai, ai, ai Não deixa tempo de pegar os blocos também, não Ok Deixa eu pegar esse bloquinho aqui Ai, ai, ai Fiz bobeira Fiz bobeira Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Que eu venho no pior lugar de todos possível Ai, não Esse boneco varou Esse boneco Esse boneco varabloco demais Ai, eu não acredito que eu perdi nessa última rodada Agora nesse desafio A gente precisa ganhar no Lava Land Gente, sério Eu não sei como eu vou fazer isso, não Mas vou tentar aí, mano Ih, eu não esqueci de habilitar os emotes Nossa, vai ficar mais difícil esse desafio Mas não tem problema Porque esse daqui É o último desafio Se eu ganhar aqui Já era E a gente ganhou todo esse desafio que a gente fez aqui Ok Já foram 15 Ai, eu estou boceoso Para poder gritar Se eu ganhei Mas até agora nada Passamos aqui Nossa, foi na última Beleza Está faltando um preço Vai, 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 meu filho Vai, vai, vai Não é possível Não é possível Não é possível Eu não vou cair Gente, eu estou com medo agora, mano Esse bot está literalmente jogando Tipo, pro playzaço aqui agora Pera, pera Calma, calma, meu filho Você não vai ganhar, não Você não vai ganhar, não Não vai deixar um bloco, não, né Não vai deixar um bloco para nós, não, né Ah Nossa Bom, meu esponja Evoluiu até a habilidade máxima dele E galera Aqui do lado Eu vou deixar para vocês Uma playlist Com vários desafios Que eu fiz aqui no StumbleGuys Dá uma olhada Que está muito top Tamo junto Eu vou deixar um bloco aqui no StumbleGuys